Aqui é só jogador caro, coração gelado, chave de enquadro e um imã de mulher Solteiro é mais fácil, nunca apaixonado, no coração só espaço pro jacaré Sabe que os menores traque, pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo Sabe que os menores traque, pode avisar que é o pai de novo Coração gelado, mas na cama pega fogo É que os moleque é mesmo a fita e elas querem se envolver E o DJ boy é muito chato, coleciona as bebê Mas eu vou fazer o que? Elas que me satisfaz Pode avisar de onde eu venho